a segunda que eu gostei é confusão eu estou buscando confusão semana passada, ou retrasada, não lembro eu falei de Cogna que eu falei, ó, confusão ela chegou a um centavo da parcial a parcial era 4,41 ela chegou a 4,40 e depois só caiu, infelizmente mas o cara que entrou tinha que ter feito parcial ali tinha que ter antecipado BBDC também ela está longe, está pra caramba do topo histórico então ela tem aqui bastante campo pra subir esse foi um dos critérios que eu gostei dela segundo ela fez uma perna 1 bonita de alta aqui também subiu aqui bateu aqui na casa, fez 27% parou aqui, é tanto que eu tracei essa LTB depois que ela marcou esse topo aqui e aí ela voltou na região de médias ela está aqui na região de médias mais banco, é um setor confuso difícil, olhando aqui gráfico semanal, o preço que é o preto está abaixo da média de 72 que é o laranja o que eu fiz? eu falei, vou olhar o índice financeiro se você olhar o índice financeiro o IFNC que são os bancões lá e tal mede o índice financeiro tudo que trata com dinheiro lá só se você botar no Google IFNC ativo já te disse quais são os que compõem essa memória de preço aqui no IFNC tem fundo, fundo, topo essa bipolaridade, essa região e ela está brigando aqui nessa região o IFNC está brigando aqui se você traçar aqui uma retração de FIBO aqui, esse fundo com esse topo você vai ver que é a região da confusão mesmo ali a retração ou seja, se ela romper esse topo aqui se os bancos resolveram subir e romper esse topo aqui ela vai se livrar dessa região de confusão e vai subir tende a subir mais vim testar esse topo aqui ou esse topo aqui sei lá, sei lá onde pode parar se o mercado todo andar isso aqui vai longe então eu gostei eu achei que BBDC valia valia o estudo e como correção nas médias móveis ela já está lá reconfigurada ela marcou um topo aqui do topo até o quendo atual tem 29, 30 quendo só precisava de 17 no rompimento se você olhar ela está fazendo um pivô aqui ela marcou essa setinha aqui é a correção nas médias ela fez uma perna 1 corrigiu e pode lançar uma perna 3 aqui no gráfico de 60 minutos ah, tem a LTB tem a LTB mas a saída aqui é antes desse topo anterior o que eu gosto né então e o stop está pequenininho 3.97 enfim cara, se isso aqui resolver andar o mercado todo vai andar né e acho que é o setor que está mais travadão aí então, se você olhar o EFNC lá você vai ver ele está de lado há 200 anos aqui se você olhar aqui daqui para cá ele está de lado há 26 dias 27 dias então uma hora ele vai ter que sair dessa consolidação que seja essa semana tá então indo lá para o WebChart BBDC4 se romper 23 com 93 eu entendo como um bom ponto de entrada stop em 22,98 eu botei o stop abaixo do 23 né eu fugi lá do 0,0 ainda mais para ativo líquido e grande como esse o 0,0 eu tenho uma relevância considerável parcial em 24 com 88 saí da final em 26 com 78 esse foi o segundo que eu gostei o 0,0 o 0,0 o 0,0 o 0,0 o 0,0 o 0,0 o 0,0